Perguntam-nos, qual destas funções não intercepta o eixo do x? Bem, e temos aqui três funções que são dadas de formas diferentes. E aqui nós queremos ver quais delas é que não interceptam o eixo do x. Ou seja, quais delas é que, quando representadas graficamente, não intercepta aqui este eixo. Uma função intercepta o eixo do x quando vale zero para algum ponto do domínio dessa função. Então, nós queremos saber quais destas funções é que nunca tomam o valor zero. Vamos então começar aqui com esta função. f de x, eu vou escrever aqui, f de x está definida como sendo x ao quadrado mais 5. Então, acontece aqui algo curioso. Reparem que, independentemente do valor de x, x ao quadrado vai ser maior ou igual a zero. Por outro lado, este 5 também vai ser sempre positivo. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, independentemente do valor de x, f de x vai ser maior ou igual a 5. Bom, e uma função que é maior ou igual a 5 nunca vai ser igual a zero. Portanto, aqui temos uma situação onde esta função nunca vai tomar o valor zero. Nunca vai interceptar o eixo do x. Bom, e se não acreditam em mim, também podem fazer outra coisa. Que é tentar resolver a equação x ao quadrado mais 5 igual a zero. Será que existe algum x que seja a solução desta equação? Esse seria um valor x, para o qual o valor desta função seria zero. E, portanto, esta função iria interceptar o eixo dos x nesse ponto x. Então, reparem, isto vai ser equivalente. Posso passar o 5 para aquele lado. Fica x² igual a menos 5. Bom, e agora é claro que esta equação aqui é impossível. Não há nenhum número real que é o quadrado de menos 5. De facto, esta equação aqui é impossível, que é o mesmo que dizer que f de x nunca vai tomar o valor zero. Portanto, ela não intercepta o eixo dos x. Esta aqui cumpre este critério. Nunca intercepta o eixo dos x. Muito bem. Vamos agora ver aqui este caso. Esta função é dada por uma tabela. Então, recordemos, a função vai interceptar o eixo dos x quando existir um valor para o qual o guia de x seja igual a zero. E podemos ver aqui, de facto, para x igual a zero, o valor do guia de x é zero. Isso quer dizer que este ponto aqui vai pertencer ao gráfico desta função. Quer dizer que esta função aqui vai interceptar aqui o eixo dos x. Muito bem. E agora esta aqui é verde? Bom, esta aqui ainda é mais clara. Está aqui o gráfico. Ela é representada por um gráfico. E aqui podemos ver que ela intercepta o eixo dos x aqui neste ponto. Portanto, aqui a função guia de x intercepta o eixo dos x. A função h de x também intercepta o eixo dos x. E a função f de x não intercepta o eixo dos x. E a função f de 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 x.